Eu tenho a honra e a alegria de receber aqui no estúdio o principal responsável para eu desvendar esse caso misterioso, que veio à tona durante essa semana aqui na capital. O delegado titular do 1º Distrito Integrado de Polícia, Cícero Túlio, que está aqui com todos os detalhes desse caso, que foi nomeado a Operação Mandágora. Doutor Cícero Túlio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, sei que o seu tempo é complicado. Ontem, feriado, quem diria o seu trabalho tanto? É sempre uma satisfação estar passando essas informações acerca das nossas operações e que tem um efeito pedagógico em relação a outros casos emblemáticos dessa natureza. A gente precisa evitar esse tipo de situação. E eu queria só fazer um parêntese, Cícero, que o grande responsável pelo desfecho dessa operação e a quem eu presto os meus agradecimentos é o pai de uma das vítimas que nos procurou e teve a coragem de persistir. Ele não desistiu e nos procurou e, graças a Deus, conseguiu aí ser acalentado em razão dessa operação policial. E aí fica meu grato aí, meus sentimentos em relação a essa situação e meus agradecimentos em relação à ajuda que ele nos deu. O verdadeiro vencedor dessa situação é ele. É o pai, porque não é fácil ver a filha naquelas condições que a gente viu, ela aparece com a imagem desfocada, lógica, e o senhor chegou a conversar com essa vítima, com essa moça? Conversei com ela e o pai, em uma situação, em uma oportunidade, acabou resgatando essa vítima, levou na delegacia, só que ela estava numa condição que não tinha como colher o seu depoimento. A gente, então, determinou que fosse marcado uma data para que ele apresentasse ela novamente na delegacia. Nessa oportunidade, ela estava já lúcida e a gente conversou com ela, colheu as informações necessárias. E o que nos causa estranheza é que quem está nessa situação, num grau de dependência tão elevado, acaba não percebendo o cenário em que se encontra. E aí, inclusive, na oportunidade, eu até cheguei a comentar aqui, antes da gente começar o bate-papo, eu tive que ser até um pouco mais firme com ela, para que ela pudesse perceber a gravidade do cenário em que ela estava inserida. E caso não houvesse aí, caso não haja uma forma de cessar essas condutas, o destino dela seria igual ao da nossa senhazinha aí, que acabou vindo a óbito. Doutor, a informação que eu recebi, ela chegou a pesar 35 quilos. O senhor chegou a ter essa informação? Sim, procede. Diversos relatórios de médicos foram apresentados por parte do pai dessa vítima. Existe aí praticamente todo o prontuário médico que encontra-se residente no inquérito policial. Inclusive, existem relatos ali de médicos que atenderam essa vítima, que indicam que o Ademar, em uma das oportunidades, acabou adentrando nessa unidade de saúde, levando consigo ali uma seringa e acabou aplicando essa medicação, que é uma medicação que é utilizada em cavalos e em gados, principalmente para a realização de cirurgias, é um anestésico. Isso tudo foi relatado no próprio prontuário médico e chamou a atenção da gente o grau de gravidade dessa situação, onde o vício faz com que pessoas cometam esse tipo de ato dentro de um hospital onde estão realizando os seus tratamentos. O senhor chegou a assistir o vídeo? O experimento chegou para nós. Um vídeo era uma sala do hospital, enfim, era um ambiente hospitalar. Ela estava dentro de uma ambulância. Mas tem outra cena que a gente não tem como mostrar, não precisa. Aquele vídeo não faz parte, não, onde ele aparece, o Ademar, em uma cena, uma pessoa deitada na cama do hospital e... Ah, sim. O senhor chegou a ver esse vídeo? Cheguei a ver diversos vídeos. É verdade aquilo? Diversos vídeos. São, assim, imagens muito chocantes. Algumas imagens não foram veiculadas, inclusive em nenhum... É impossível. É impossível de veicular. Inclusive, quando eu fui conversar com a própria promotora de justiça que emitiu o parecer no plantão judicial, eu até falei com ela, olha, doutora, infelizmente eu tive que colacionar essas imagens no nosso inquérito porque é algo chocante. E ela chegou e falou, não, Cícero, o senhor fez o seu papel e lógico que tem que trazer esse tipo de situação para que a gente consiga perceber o grau de perigo no qual essas vítimas estão inseridas. Eu estava vendo a imagem da mãe do Adhemar, antes de tudo isso acontecer, uma senhora com saúde e tal, depois... E quando ela foi presa, quando ela foi levada para a delegacia, ela está num estado raquítico, num estado deplorável. Naquele momento, o senhor percebeu que as três pessoas que foram levadas para a delegacia, a funcionária, a mãe e o Adhemar, eles estavam sob efeito de algum entorpecimento? Sim, aparentemente eles fizeram uso dessa substância, inclusive eles acabaram relatando informalmente que efetivamente fizeram uso pouco antes de tentar fugir. A gente teve um percalço em relação a essa investigação porque eles acabaram tomando conhecimento da existência dos mandatos de prisão antes da gente deflagrar a operação. Então a gente teve que antecipar a nossa operação, os policiais estavam no seio dos seus lares e a gente teve que determinar que todos caíssem em campo para tentar impedir uma fuga que estava prestes a acontecer e realmente era isso que ia acontecer. No momento que adentramos ali na rua, onde fica situado o imóvel onde eles residiam, eles já estavam prestes a fugir e a gente conseguiu interceptar o veículo deles, onde no seu interior estava a mãe, o Adhemar e a principal gerente dessa rede de salões de beleza. E com eles, inclusive, eles estavam transportando esse material que é utilizado aí como forma de anestésico, mas que eles utilizam para se dopar. Doutor Cícero Túlio, delegado do caso, Lídia Cardoso. Para você que ligou a televisão agora, a gente está falando sobre o caso da prisão de ontem, as prisões foram três prisões. Doutor, em era de rede social, a gente fica meio que maluco em quem acreditar. É tanta informação e eu não estou dizendo que é mentira ou que é verdade. A gente fica meio duvidoso. Duas perguntas eu tenho que fazer ao senhor. O trio, na hora que foi preso, a mãe da Dídia, a mãe do Adhemar, ela tinha algo escondido nas partes ítimas e foi descoberto na hora da revista feminina? Na oportunidade da abordagem, não foi possível realizar a busca pessoal nos integrantes ali daquela seita religiosa, até por conta da situação. Existiam várias pessoas na rua, a gente tinha que fazer outras diligências no imóvel para recuperar ou coletar objetos que vão servir para o inquérito. Mas, ao chegarmos na delegacia, a gente ainda chegou a conversar com eles, informalmente. Eles, aparentemente, não demonstram qualquer espécie de pesar em relação à morte da Dídia. A morte da Dídia e toda a situação. Às vezes, a gente começa a imaginar que eles estão em uma outra dimensão. Mas, doutor, eu acredito que estariam. Porque, como o senhor disse, o senhor suspeita que eles estariam sobre efeito dos entorpecentes. De drogas, na realidade. É uma droga. Na revista, confirmou que ela tinha nas partes íntimas? Sim. No momento que ela foi conduzida à carceragem da unidade policial, a gente determinou que uma policial feminina realizasse a busca pessoal e, nas partes íntimas, foram encontradas duas ampolas desse material entorpecentes que foi apresentado para a gente lá no cartório e a gente fez a exibição e a apreensão para fins de instruir o nosso inquérito. Que nível de loucura essa mulher. Certamente é usada dentro da cela. Ela achou que ia passar tranquilamente na revista. Doutor, outra pergunta que é curiosidade nossa de todos que assistem a esse programa. Muito obrigado à audiência bombando nesse momento. Lógico, o trabalho do doutor Cícero, respeitado por todos nós, não poderia ser diferente. É verdade que eles tentaram converter o delegado e a equipe de polícia a entrar para a seita deles? Foi curioso, porque a gente teve realmente um bate-papo aberto ali dentro da delegacia para que a gente pudesse entender quais seriam esses conceitos que eram aí veiculados por eles naqueles rituais que eles faziam nessa seita. E em dado momento, realmente, a mãe lá, ela chegou e falou, olha, você tem que estar inserido para entender como funciona. O caso é mais sério. Espera aí. Vamos ver. É, por favor. Não, se torna engraçado porque não é brincadeira. A pessoa já está presa naquela situação que ela está, com drogas escondidas nas partes íntimas. Ainda teve a coragem, ela não estava em si, ela não estava lúcida, de chegar para o delegado dizer, olha, o senhor precisa se converter para entender como que você vai transcender para outra dimensão. É algo assim muito chocante a forma como eles lidam com essa situação. Eles vivem como se estivesse realmente em outra atmosfera, em outra dimensão. É curioso que com base nesses ensinamentos aí dessa seita que é liderada por esses integrantes, o próprio Ademar seria a representação de Jesus Cristo aqui na Terra, enquanto a mãe dele seria a Maria de Nazaré e a afinada, a Didia, seria a representação de Maria Madalena aqui na Terra. Doutor, agora vou tocar mais fundo no assunto. E a questão da avó? Já tem suspeitas dela ter sido drogada no hospital? Ela ter sido vítima dessa seita? Em relação à avó da Didia e do Ademar, existe uma investigação em curso por parte da delegacia especializada em homicídios e sequestros. A gente precisa diferenciar as investigações. A nossa investigação se deu por conta da venda indiscriminada desse tipo de medicação, onde naquela oportunidade nos foi noticiado pelo pai de uma das vítimas sobre a existência desse esquema. E durante o curso das investigações a gente identificou a existência dessa seita criminosa, essa seita, não vou nem dizer seita religiosa, mas uma seita criminosa... Criminosa. O título é perfeito, senhor. Que utilizava aí desses encenamentos escusos para convencer pessoas ligadas à rede dos salões de beleza, notadamente os funcionários e pessoas do vínculo familiar para que utilizassem esse tipo de medicação. Então eles acabavam fornecendo essas medicações e administravam, inclusive, na questão das veias, intravenosa, intramuscular, subcutânea. Eles faziam todos esses procedimentos para que a pessoa vivenciasse aquele estado de êxtase ali em relação ao uso dessa medicação. Doutor Cícero Túlio, a questão do dono da clínica que vendia esses produtos, qual é a situação dele nesse momento? Durante o curso da investigação a gente conseguiu identificar qual seria uma das clínicas responsáveis por distribuir essas medicações. conseguimos avaliar que não havia nenhuma forma de controle em relação à retenção dos receituários médicos. Que é obrigatório. Que é obrigatório, justamente para que quando haja uma fiscalização tenha como auditar ali o quantitativo e a forma como essas medicações são revendidas. E por conta disso representamos pela busca e apreensão. Conseguimos coletar um vasto material que também já havia sido coletado da mesma natureza na residência dos autores e inclusive também coletamos nos salões de beleza esses mesmos materiais que indicam que em todos os locais eles faziam o uso dessa substância. Já identificamos quem seria o responsável por essa clínica veterinária e agora nós vamos desdobrar ainda mais as nossas dirigências policiais e avaliar a necessidade ou não de representar pela prisão dele ou coletar outras informações para que a gente tente identificar também eventuais outros estabelecimentos que também possam revender esse tipo de material. No caso da clínica o senhor já aprendeu computador, contabilidade, até porque fica mais fácil na investigação saber a quantidade de produtos que ele comprava dos laboratórios e da revenda. Sim. A gente fez, fizemos a coleta de diversos computadores que estavam no local, além de vários frascos de cetamina. Tem muita anotação? Poucas anotações relacionadas ao controle dessas medicações. A gente esperava até que existisse algum receituário médico lá, mas nenhum receituário médico de venda desse tipo de produto controlado foi encontrado, porque o comum e o certo é quando uma clínica veterinária vai fazer a venda desse tipo de material controlado, ele só pode realizar a venda desse material com a apresentação de uma receita e a retenção dessa receita. Doutor Zícero Túlio, daqui por diante, o que é que a gente pode esperar? Essa novela tem mais capítulos? Agora nós vamos avaliar todo o conjunto probatório que foi coligido durante o curso das diligências policiais, em especial as buscas que foram realizadas. Não tivemos ainda condição de realizar oitiva dos autores, principalmente pelo fato deles terem sido apresentados na nossa unidade policial, ainda com sinais de que eventualmente tinham consumido essa substância, então vamos programar a nossa agenda de trabalho na próxima semana para que possamos interrogar todos eles no presídio e juntar todos esses elementos probatórios para que a gente tente identificar também a participação de outras pessoas. Existe também ainda análise sobre os aparelhos telefônicos que foram apreendidos. Isso tudo vai ser objeto da investigação para ver se a gente consegue desdobrar ainda mais essa investigação e chegar até em outras pessoas que figurem como fornecedores desse material. Eu faço a última pergunta para o senhor. O Ademar também, ele acaba sendo acusado por estupro de vulnerável? É, a gente conseguiu aí elementos para indiciar toda a quadrilha por pelo menos 13 crimes. 13? 13 crimes. Eu ouvi bem, 13 crimes. 13 crimes, é. Desde tráfico, associação para o tráfico, curandeirismo, charlatanismo, cárcere privado, sequestro, crimes sexuais como estupros de vulnerável, possivelmente pode ter acontecido um aborto em decorrência da violência sexual que foi cometida em face de uma das vítimas. E assim, os depoimentos das vítimas revelam que efetivamente houveram ali crimes dessa natureza, né? Haja vista que elas se submeteram a questões sexuais quando estavam em uso dessa substância, inclusive numa situação de transe. Então, isso, ao nosso entendimento, configura aí, configuraria a questão do estupro de vulnerável. Doutor Cícero Túrio, muito, muito, muito obrigado. Que Deus abençoe o senhor e a sua equipe, que lhe dê proteção, que o senhor precisa. O senhor está mexendo com um pessoal complicado por natureza, eles são complicados por natureza. Sabe, Deus, lá quantos pertencem a essa seita, né? Quantos foram convencidos que esse cara é o Jesus deles, né? Sabe, Deus, lá. E eu peço a Deus proteção, o senhor e a sua equipe. E muito obrigado, esse espaço está sempre aberto para o senhor. Eu que agradeço, né, a chamada de vocês aqui. A gente sempre está à disposição para passar essas informações. Quem me conhece, principalmente os colegas do meio de comunicação, sabe que a gente sempre tem uma relação muito boa com todos os colegas da imprensa. E o objetivo dessa relação é justamente trazer esclarecimento dos fatos criminosos que são apurados por parte da polícia, para que a população tome conhecimento e tenha também o efeito pedagógico em relação a esses crimes. E eu agradeço o doutor Cícero Túlio, ele recepciona toda a imprensa do Amazonas, o Brasil, com o maior carinho, com o maior respeito, independente do canal, independente da emissora, né? Enfim, é o jeito dele tratar. Tá, agradeço por ter vindo aqui com primeira mão, né, desde a prisão dessa seita. Eu só tenho a agradecer mais uma vez. Doutor Cícero Túlio, Deus abençoe. Vai com Deus. Aê! Lindo! 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 Vocês tinham que fechar no final, fazer alguma coisa no final. Vocês tinham que... Não façam isso. Respeite. Respeite, meu delegado. Deus abençoe o doutor. Vai com o nosso senhor. Pessoal, vamos para o intervalo? Rapidinho? Só o tempo para a gente tomar um café? Vamos lá? Eu volto já, não sai daí. Obrigado.